Um exercício de mobilidade também para a coluna, para o ombro e alongamento do peitoral. Então, você vai deitar de lado, vai abrir o braço e deixar o braço pesar para trás e para cima. A direção da mão é para trás e para cima. E volta. Se ficar fácil, você pode segurar o pezinho na mão. Uma bolinha. Perfeito.